Eu quero contar um segredo pra vocês. Eu fui intimada a vir de vermelho hoje. O mestre Haroldo Costa, salguerense, apaixonado. Eu não vim intimado, eu vim assim porque eu sou salguerense. Palmas! Aliás, essa apresentação de hoje é muito importante, porque é o samba vivo, é o nosso samba ressurgindo com força, com amor, que nós não perdemos o amor durante a pandemia, né? Estivemos juntos, mesmo que distante. Mestre Haroldo Costa. E vamos continuar juntos. E vamos continuar juntos. E pra continuar juntos, nós temos que ter música em torno de nós. Isso. E essa música hoje é trazida por quem? Pela Velha Guarda do Salgueiro. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Vamos cantar. Lá vem Salgueiro Lá vem Salgueiro Lá vem Salgueiro Lá vem Salgueiro Segunda-feira estava tão feliz Mesmo cansado de tanto sambar Subiu o morro com a Beatriz Que estava louca pra comemorar Mas quando o Salgueiro passou Alguém começou a falar É essa escola que vai ganhar Me enganar Me enganei Mas não foi dessa vez Mas o ano que vem Vamos voltar O velho ditado é que diz Salgueiro tem uma raiz Que nasce forte em qualquer lugar Que nasce forte em qualquer lugar Lá vem Salgueiro 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 Salve a velha guarda de todo lugar Patrimônio vivo, popular Conte onde os novos vão beber Curtir o passado, também perceber Que o peso dos anos nem chega a pesar Quando o assunto é samba pra valer Sou da velha guarda e me orgulho ser Salgueiro, até morrer Sou da velha guarda e me orgulho ser Salgueiro, até morrer Salgueiro, returto de samba, de quem não foi bamba Hoje é espelho, salgueiro Salgueiro, o branco da paz nos cabelos Mas no coração e na puta guerreiro Vermelho, terreiro Diz aí Sou da velha guarda e me orgulho ser Salgueiro, até morrer Sou da velha guarda e me orgulho ser Salgueiro, até morrer Salgueiro, salgueiro, ameiro Salgueira, salgueiro, império todas as velhas guardas tem que ser consideradas Mandeiro, tem que salvar toda a terra Corte onde os novos vão beber Curtir o passado, também perceber Salgueiro reduto de samba de quem lá foi bamba Hoje é espelho, salgueiro, salgueiro O branco dá paz nos cabelos, mas o coração ainda possam ver Guerreiro, guerreiro, diz aí Sou da velha guarda e me orgulho, sim, salgueiro Até morrer Sou da velha guarda e me orgulho, sim, salgueiro Até morrer Sou da velha guarda e me orgulho, sim, salgueiro Até morrer Muito obrigado Caboclinha, grande figura e representativa da mulher do salgueiro Firme e forte Aplausos para Caboclinha Você precisa sambar Pabalha e me orgulho, para contaminar o seu mal O remédio da tristeza é tão banal É um samba temperado com baixa de salgue Vai, vai Meu grande amor, que um samba dolente pode amenizar o seu dilema Procuras a um doutor Aonde, gente? Lá no morro, vizinho Lá no morro, vizinho, na praça, são as penas Vai lá, meu amor, vai lá Aonde, gente? No consultório do Sambista Vai lá, meu amor, vai lá No consultório do Sambista Você precisa sambar Para mim, amor, não botar o seu mal O remédio da tristeza é tão banal É um samba temperado com baixa de salgue Vai, meu grande amor, que um samba dolente pode amenizar o seu dilema Procuras a um doutor Aonde, gente? No orro, vizinho, na praça, são as penas Vai lá, vai lá, meu amor, vai lá No consultório do Sambista Vai lá, meu amor, vai lá Segura No consultório do Sambista Vai lá, meu amor, vai lá No consultório do Sambista Vai lá, meu amor, vai lá No consultório do Sambista Que maravilha, né? Estão gostando? Eu estou amando Sabia, vocês sabiam que a Velha Guarda do Salgueiro foi fundada em 1980 Pelo querido Jorge Cardoso Fez uma turnê por todo o Brasil Deu uma pausa em 1990 Mas voltou em 2000, em grande estilo Com o Sambas exaltando a sua escola, né? A própria O próprio Acadêmico do Salgueiro Nem melhor, nem pior E pra Tem gente prestigiando aqui o Salgueiro Gente importante, mestre Sempre, sempre E tudo isso é importante Mas temos uma presença ilustre aqui Hoje Prestigiando a querida Velha Guarda do Salgueiro Quem é, mestre Aldo Costa? É o nosso presidente? Sim André Vaz Presidente do Acadêmico do Salgueiro Joyce Furtado Assessora de imprensa Obrigada pela presença Muito obrigada pela presença Que dá uma força permanente A Velha Guarda, né? É verdade É preciso reconhecer que aqui está A verdadeira raiz da escola Que gestão, né? Do nosso querido André Vaz, né? E vamos em frente Salgueiro Meu torrão amado Onde eu nasci Onde eu nasci E fui criador Quando eu morrer Levarei comigo Dentro do meu coração Salgueiro O querido Quando eu morrer Quando eu morrer Levarei comigo Dentro do meu coração Salgueiro 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 O berço do samba E do amor Salgueiro Tua beleza Me inspirou Salgueiro Salgueiro É uma tradição Salgueiro Mora no meu coração Salgueiro 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 Mora no meu coração Salgueiro 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 Meu torrão amado Onde eu nasci Onde eu nasci Onde eu nasci Levarei comigo Levarei comigo Dentro do meu coração Salgueiro 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 Tua beleza Me inspirou Salgueiro Salgueiro Do samba É uma tradição Salgueiro Mora no meu coração Salgueiro Salgueiro Do samba É uma tradição Salgueiro Mora no meu coração Salgueiro 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 Mora no meu coração Salgueiro Salgueiro O salgueiro além dos Samba e enredos Vários São sucesso até hoje pertence ao que se chama a antologia do samba tem também uma grande carreira através dos sambas de terreiro ou samba de quadra, muitos nasceram lá esse por exemplo vamos ouvir todos agora é o símbolo exato do talento salguerense para falar de si mesmo 1.200 colinas diminuiu o número ou aumentei? 1.800 o censo daquela época era mais samba de gracia do salgueiro salve o morro de salgueiro subi mais de 1.800 colinas não vi ai eu não vi nem a sombra de quem eu desejo encontrar oh Deus eu preciso encontrar meu amor oh 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 pra matar a saudade que quer me matar oh Deus oh Deus eu preciso encontrar meu amor oh 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 pra matar a saudade que quer me matar eu queria dar sossego ao meu coração mas fui infeliz no amor e por gostar de ninguém não gosta de ninguém e hoje só me resta dor por isso eu subi subi e depois desci mais de 1.800 colinas não vi ai eu não vi ai eu não vi nem a sombra de quem eu desejo encontrar oh Deus eu preciso encontrar meu amor oh 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 pra matar a saudade que quer me matar oh Deus oh Deus eu preciso encontrar meu amor oh 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 pra matar a saudade que quer me matar eu queria dar surpresa ao meu coração mas fui infeliz no amor e por quem por gostar de quem não gosta de ninguém e hoje só me resta dor e hoje e hoje só me resta dor e hoje e hoje só me resta dor e hoje só me resta dor e hoje só me resta dor salve, gracia salve, salgueiro obrigada, Jorge obrigada, presidente André Vaz bom uma das características do salgueiro é essa a vitalidade dessa velha guarda que já viajou pelo Brasil já viajou pelo mundo teve até um ano que foi o disco foi candidato a um M M latino que é uma coisa que do ponto de vista de divulgação internacional é muito importante e esse trabalho continua agora cada vez mais firme e com essa rapaziada disposta a cantar sempre e bem mais, Paulo vem vamos sambar entra no samba e o samba não pode parar desce a fantasia cai na folia samba até o sol raiar e o salgueiro já é campeão o que o salgueiro mora no meu coração ao som do tamor dando um som de alegria canta comigo o que o salgueiro vai já é campeão o que o salgueiro mora no meu coração vamos lá ao som do tamor dando um som de alegria deixa comigo deixa comigo o céu de azul que foi vermelho e branco a tristeza estampou um sorriso franco quando a nossa escola da avenida feliz da vida ostentava um pavilhão mostrando que é a mais querida em qualquer terreiro conquistando a multidão porque o salgueiro vai porque o salgueiro já é campeão o que o salgueiro mora no meu coração ouça a furiosa bateria ao som do tamor dando um show de alegria mais uma vez o que o salgueiro já é campeão o que o salgueiro mora no meu coração ouça a furiosa bateria ao som do tamor dando um show de alegria mas vem vem vamos sambar entra no samba que o samba não pode parar feche a fantasia caia na furiosa sangra até o sol raiar porque o salgueiro já é campeão porque o salgueiro fora do meu coração ouça a furiosa bateria ao som do tamor dando um show de alegria mais uma vez mais uma vez porque o salgueiro já é campeão porque o salgueiro mora no meu coração ouça a furiosa bateria ao som do tamor dando um show de alegria segunda pra mim o céu de azul ficou vermelho e branco a tristeza estampou o sorrido franco quando a nossa escola na medida feliz da vida ostentava o patrão mostrando que é a mais querida em corrente rei conquistando o que o salgueiro o que o salgueiro já é campeão porque o salgueiro mora no meu coração ouça a furiosa bateria ao som do tamor dando um show de alegria só vocês, só vocês, mais alto porque o salgueiro já é campeão porque o salgueiro mora no meu coração ouça a furiosa bateria ao som do tamor dando um show de alegria porque o salgueiro já é campeão porque o salgueiro mora no meu coração ouça a furiosa bateria ao som do tamor dando um show de alegria porque o salgueiro já é campeão porque o salgueiro mora no meu coração ouça a furiosa bateria ao som do tamor dando um show de alegria obrigado, gente é ou não é o salgueiro? olha, tem um samba que todo mundo se lembra com certeza e é um samba que marcou uma época foi gravado talvez tenha sido gravado o samba que foi mais gravado por cantores naquele momento Jair Rodrigues Elza Soares Helena Pitchman e tantos outros e um samba que tem uma história que é até contemporânea uma história que pode ser no dia de hoje e que disse um famoso sociólogo que é uma aula de sociologia vejam só é um samba nascido da ideia e do talento do Abelardo Silva e do Noé Rosa de Oliveira eu tenho certeza que vocês vão cantar juntos o Neguinho e a Senhorita Neguinho gostou da filha da madame que nós tratamos de senha Senhorita também gostou do Neguinho mas o Neguinho não tem dinheiro pra gastar a madame tem preconceito de cor não soube evitar esse amor Senhorita foi morar lá na colina com o Neguinho que é compositor Senhorita foi morar lá na colina com o Neguinho que é compositor Senhorita ficou com o nome na história agora agora é a rainha da escola gostou do samba e hoje vive muito bem ela devia nascer pobre também gostou do samba e hoje vive muito bem ela devia nascer pobre também canta comigo quero ouvir vai o Neguinho gostou da filha da madame que nós tratamos de ser senhorita também gostou do Neguinho mas o Neguinho não tem dinheiro pra gastar a madame tem preconceito não soube não soube evitar esse amor e senhorita foi morar lá na colina com o Neguinho que é compositor senhorita senhorita foi morar lá na colina com o Neguinho que é compositor então ficou com o nome na história agora é a rainha da escola gostou do samba e hoje vive muito bem ela devia nascer pobre também gostou do samba e hoje vive muito bem ela devia nascer pobre também gostou do samba e hoje vive muito bem ela devia nascer pobre também Caboclinha, vamos voltar. Caboclinha vai mostrar o seu gênio de versadora, ou versadeira. Caboclinha, vamos voltar. Caboclinha, vamos voltar. Caboclinha, vamos voltar. Melhora, tu não entra no partido, esquece de ir, embora E aí, é maçarantuba, moço, maçarantuba, iaiá Madeira dura, que não quer vir, não dá pra rachar É maçarantuba, moço, maçarantuba, iaiá Madeira dura, que não quer vir, não dá pra rachar Quando manda, põe a serena, o som da viola melhora Quem entra no partido, esquece de ir, embora Mas amanhã seremos, o som da viola melhora Porque eu entro no partido, esquece de ir, embora E aí, é maçarantuba, moço, maçarantuba, iaiá Madeira dura, que não quer vir, não dá pra rachar É maçarantuba, moço, maçarantuba, iaiá Madeira dura, que não quer vir, não dá pra rachar Madeira dura, que não quer vir, não dá pra rachar Se não for muita coisa, eu poderei te dar Madeira dura, que não quer vir, não dá pra rachar Ó bem, eu quero é sossego, uma casa mobilhada Para nós dois morar Madeira dura, que não quer vir, não dá pra rachar Se não for muita coisa, eu poderei te dar Meu bem, eu quero é sossego, uma casa mobilhada Para nós dois morar A nega estipou o cabelo, saiu toda a frosa pra ir passear Deu uma chuva de tanto cabelo, a nega voltou pro lugar Veja o tiqueta, minha nega Não toma café sem leite, não come bom, mandeira Oh, nega! Oh, nega, o que queres de mim? Se não for muita coisa, eu poderei te dar Meu bem, eu quero é sossego, uma casa mobilhada Para nós dois morar Oh, nega, o que queres de mim? Se não for muita coisa, eu poderei te dar Meu bem, eu quero é sossego, uma casa mobilhada Para nós dois morar O salgueiro deu um samba, convidou toda a cidade Veio gente da mangueira, só faltou da piedade Quem quiser pode falar Eu não estou incomodando, meu negócio é pagode Eu quero morrer, sossego, uma casa mobilhada Oh, nega, o que queres de mim? Se não for muita coisa, eu poderei te dar Meu bem, eu quero é sossego, uma casa mobilhada Para nós dois morar Oh, nega, o que queres de mim? Se não for muita coisa, eu poderei te dar Meu bem, eu quero é sossego, uma casa mobilhada Para nós dois morar Em um sábado, um nego de fama, aquele comeu, uma pessoa que era papa Quase que eu perco o cabelo, meu Deus, quase que o nego me mata Quando a cachaça é boa, tem que ser de qualidade Quando em casa não tem nada, vou na casa da comada Oh, nega, oh, nega, o que queres de mim? Se não for muita coisa, eu poderei te dar Meu bem, eu quero é sossego, uma casa mobilhada Para nós dois morar Oh, nega, o que queres de mim? Se não for muita coisa, eu poderei te dar Meu bem, eu quero é sossego, uma casa mobilhada Para nós dois morar Oh, nega, oh, nega, oh, nega, oh, nega O Salgueiro sempre prestigiou a mulher Mulher, de uma maneira geral, através dos seus enredos Através de samba de quadra Quem não se lembra de Chica da Silva Quem não se lembra de Dona Peija E, de uma vez só, num enredo que foi do Carnaval de 2002 O Salgueiro resolveu fazer uma homenagem à mulher brasileira Através da matriz africana que chegou no Brasil E ajudou a desenvolver o país As cantaças Majestosa África Perço dos meus ancestrais Refletem no espelho da vida A saga das negras e seus ideais Mães feiticeiras Donas do destino Senhora do ventre do mundo Raiz da criação Do mito à história Encanto e beleza Seduzindo a realeza Canta-se as mulheres Guerreiras Da luta, a justiça, a liberdade Rainhas soberanas Florescendo para a eternidade Canta-se as mulheres Guerreiras Da luta, a justiça, a liberdade Rainhas soberanas Rainhas soberanas Florescendo para a eternidade Novo mundo, novos tempos O suor da escravidão A bravura persistiu A portar em nosso chão Na Bahia Alforria Nas feiras, tradição Mães de santo Mães do samba Pedem proteção E nesse canto de pé Salgueiro traz o axé E faz a louvação Mães do samba Majestosa África Presum dos meus ancestrais Refresem no espelho da vida A saga das negras e seus ideais Mães feiticeiras Donas do destino Senhora do ventre e do mundo País da criação Bonito a história Encanto e beleza Seduzindo a realeza Canta-se as mulheres Guerreiras Na luta, justiça e liberdade Rainhas soberanas Mães feiticeiras Mães feiticeiras Mães feiticeiras Canta-se as mulheres Guerreiras Nosso chão Na Bahia Alfonia Nas feiras Tradição Mães de santo Mães do samba Pedem proteção Mães de samba E nesse canto de fé Salgueiro traz o axé E faz a louvação Pedem proteção Mães de samba Pobatiodes Wilmam Toluran Mães de samba Mães de samba Pedem proteção Mães de samba Pobatiodes Mães de samba E se é para falar das mulheres, vamos falar de mais uma. Rosa Maria, que foi um sucesso, que desceu o morro e pegou a cidade. Num carnaval dos anos 40. Rosa Maria. Um dia, encontrei Rosa Maria, na beira da praia, a tosar. Eu perguntei o que aconteceu, Rosa Maria me respondeu. O nosso amor morreu. Eu perguntei o que aconteceu, Rosa Maria me respondeu. O nosso amor morreu. Dei a vida explicar, com a razão, de Rosa Maria desprezar. Meu coração, eu fazia-lhe toda vontade. Será que ela tem outra amizade? Um dia, encontrei Rosa Maria. Eu perguntei o que aconteceu, Rosa Maria me respondeu. O nosso amor morreu. Eu perguntei o que aconteceu, Rosa Maria me respondeu. O nosso amor morreu. Não sei ainda explicar, qual a razão, de Rosa Maria desprezar. Meu coração, eu fazia-lhe toda vontade. Será que ela tem outra amizade? Será que ela tem outra amizade? O nosso amor morreu. O nosso amor morreu. Eu perguntei o que aconteceu, Rosa Maria me respondeu. O nosso amor morreu. O nosso amor morreu. O nosso amor morreu. É uma antologia de samba. Um grande compositor do Salgueiro, que deu várias vitórias, seja samba de rede ou samba de quadra, foi o Zuzuca. Quem não se lembra do Zuzuca? Vamos ter uma demonstração do talento dele neste samba que se chama... Sereno da Madrugada. Quem se lembra, canta. Mais valor. Vem chegando a madrugada, oi. O sereno vem caindo. Vem chegando a madrugada, oi. Que coragem. O sereno vem caindo. Vamos norte. Cai, cai, sereno devagar. Quero ouvir. Meu amor está dormindo. É isso aí. Cai, cai, sereno devagar. Que o meu amor está dormindo. Deixa dormir em paz. Que uma noite não é nada. Que não aguarde o meu amor. Sereno da Madrugada. Deixa dormir em paz. Que uma noite não é nada. Que não aguarde o meu amor. Que sereno da Madrugada. Vem chegando a madrugada, oi. Vem chegando a madrugada, oi. O sereno vem caindo. Vem chegando a madrugada, oi. O sereno vem caindo. Mais sarmazão. Caio, cereno devagar. O meu amor está dormindo. Cai, cai, sereno devagar Que meu amor está dormindo Deixa dormir em paz Que uma noite não é nada E não há bom Meu amor Serenor da madrugada Deixa dormir em paz Que uma noite não é nada E não há bom Meu amor Serenor da madrugada Serenor da madrugada Serenor da madrugada O Salgueiro é filhado da Mangueira E como bom filhado Dedicou o enredo à madrinha Minha madrinha mangueira querida Vamos cantar O Salgueiro é filhado da madrugada O Salgueiro é filhado da madrugada O Salgueiro é filhado da madrugada É noite linda É noite linda Viemos na bebida Recordar em passarela O batizado será lembrado Pelo salgueiro de agora Alô, Laurindo Alô, Viola Alô, Mangueira de Cartola Nego, Nego, Nego Santa Tô no chalé Minha gente é muito samba no pé Nego, Nego, Nego Santa Tô no chalé Minha gente é muito samba no pé Todo mundo comigo Todo mundo aí vai Que beleza! Ó meu senhor, foi madeira, estação primeira que me vai dizer Tego, 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 Santa Tônia e Chalé, minha gente é muito samba do pé Tego, 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 Santa Tônia e Chalé, minha gente é muito samba do pé Em noite linda, em noite linda, em noite bela Viemos na avenida, recordar em passarela Em noite linda, em noite bela, viemos na avenida E recordar em passarela O batizado será lembrado pelo salgueiro de Ipacora Alô Laurinho, alô Viola, alô Mangueira de Cartola Tego, 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 Santa Tônia e Chalé, minha gente é muito samba do pé Tego, 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 Santa Tônia e Chalé, minha gente é muito samba do pé Todo mundo no o o, amai Oh, meu senhor Fui, Maria, estação primeira que me batizou Tego, 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 Santa Torre, Xalé Minha gente, a noite do samba não vem Tego, 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 Santa Torre, Xalé Minha gente, a noite do samba não vem Em noite linda, em noite linda Viemos na avenida Recordar em pazarela Em noite linda, em noite linda Em noite linda, em noite linda Viemos na avenida Recordar em pazarela O batizado terá lembrado Pelo salqueiro de agora Ah, o Laurindo, ah, o Viola Alô Magueira, de Cartola Tego, 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 Tego Santa Torre e Xalé Minha gente, a noite do samba não vem Todo mundo pra acabar, vai Tego, 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 Santa Torre e Xalé E a gente é muito samba do pé E a gente é muito samba do pé E aí, obrigado, gente! Muito obrigado, muito obrigado. E vamos ao samba de rezo, lembrando os grandes sambas de rezos da Academia do Salgueiro. Como dizia Nelson Andrade, nem melhor, nem pior. Apenas uma escola diferente. E por que não? Se o dia o mundo acordar e vai acordar Verá, verá, verá Uma luz brilhando no horizonte E vai se transformar Verá que tudo pode acontecer Sorrir sem nunca precisar chorar Virar um passarinho E fazer no mundo E por que não? Por que não? Por que não? Um belo ninho Quero ouvir! Venham ter felicidade Salgueira da humanidade Venham ter felicidade Salgueira da humanidade O amanhã O amanhã O amanhã O amanhã É raio de luz agora Vai a luta o que deve ser teu Será Vai a luta o que deve ser teu Será Será E o chapéu de palha Querer, suor no rosto e o chão para viver O chapéu de palha Querer, suor no rosto e o chão para viver O paraíso, o paraíso está na terra E por que não? E por que não acreditar? É acabar com as guerras E vamos viver de arma Se um dia, se um dia o mundo acordar e vai acordar Será, será, será Uma luz brilhando no horizonte E vai se transformar Verá que tudo pode acontecer Sorrir sem nunca precisar chorar Virar um passarinho e fazer do mundo E por que não? Por que não? Um belo ninho Venham ter felicidade Salgueirão da humanidade Venham ter felicidade Vamos levantar, né gente? Vamos sair da cadeira Salgueirão da humanidade O amanhã, o amanhã É raio de luz agora Vai a luta O que deve ser teu Será Como será? Que vai a luta O que deve ser teu Será E o chapéu de palha Querer Suor no rosto e o chão para viver O chapéu de palha Querer Suor no rosto e o chão para viver O paraíso O paraíso está na terra E por que não acreditar É acabar com as guerras E vamos viver e te amar E vamos viver e te amar E vamos viver e te amar Salve a academia do samba Ai que lindo, ai que lindo Isso que dois que não é maestro Vamos nós Estão gostando? Acompanhe as nossas programações Nas redes da Funardi E do Teatro João Caetano Semana que vem tem mais, né mestre? Amém Música 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 Oiá, oiá Água de cheiro Praioio Vou mandar buscar Pra ponte do Senhor O que vem de mim É O que vem de mim É pra rolar Amor Raiou o dia A noite trouxe o meu cantar Beijando o meu ar Na Bahia Foi um vento tão menino Que sobrou o meu destino Pelo mar Pelo mar Pelo mar E de terra tão distante Sou nego mais amante E te dou A vida fica mais feliz Meu amor A molha nasce na raiz E te dou O samba é amor Cá, cá, cá Cadê meu amor? Podei buscar alguém Pra eu bater Pra eu jô Cá, cá, cá Cadê meu amor? Podei buscar alguém Pra eu bater Pra eu jô Só por um ar Querer soar Meu peito Com clarinho de poesia Com arco-íris Nos meus olhos Brilha a noite Como o dia Pandeiro, sul do cavaco Canção E perra Que trecha a vida Oh, ia, ia Oh, meu salgueiro Roda Ó, meu salgueiro Roda e vem mostrar O canto De quem a nasceu de achar Viajando no seu doce olhar Oh, ia, oh, ia Água de cheiro Pra eu jô Vou mandar buscar Pra ponte do Senhor Oh, ia, oh, ia Oh, ia, oh, ia Água de cheiro Pra eu jô Vou mandar buscar Pra ponte do Senhor O que vem de mim É O que vem de mim É a roda Alô, raiô, dia A noite doce Que eu cantar Enfeitando o ar Na Bahia Foi o vento tão menino Que socorro O meu destino Pelo mar Pelo mar Pelo mar Que de terra tão distante Solteiro mais avante Esquidou Oh, 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 oh A vida fica mais feliz Meu amor A folha nasce Na raiz Esquidou O samba é O caca, cadê Cadê meu anoco Mandei buscar Pra embater pra eu Caca, cadê Cadê meu anoco Mandei buscar Pra embater pra eu Só por amar Só por amar Aê Eresubá Meu peito Pelo aí de correzinha Com arco-íris Com o arco-íris Com os dois olhos Brilha a noite Todo dia O pão brilho O surdo da vacuna Só me pega Me deixa quitar Oh, ia, ia Oh, meu salgueiro Roda Com o arco-íris Ó, meu salgueiro Roda e vem mostrar O cano de quem ama Sente a chão E adiante o mundo Eu vou sonhar Vocês Salgueiro O coração dele é salgueirense? Muito Ele adora e canta com salgueiro E é o convidado Nesta tarde e noite Para nos deliciar a todos Com os sambas Que ele interpreta Como ninguém É com muita alegria Que nós chamamos aqui O nosso Filho de tarde Viva salgueiro Marquinhos Satã Marquinhos Santana Salve São Judas Tadeu Agora eu sei Um momento de prazer Vou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai ouvir bem Você ainda tem encontrar alguém Pra me fazer o que você me fez E aí? E aí? Na hora do suporte Eu sei que você vai ouvir bem Como a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí? Você vai perceber que eu estou numa boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a maioria da vida que vem Para o bem agora Agora eu sei Minha galera, minha querida E o amor E essa guarda costeira Aplausos Aplausos Mas foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu acredito que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Num momento de prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda tem encontrar alguém Pra me fazer o que você me fez E aí? E aí? Na hora do suporte Eu sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você vai perceber que eu estou numa boa Graças a Deus E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém E aí? E aí, você vai perceber que eu estou com uma boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a morte da vida que vem vai bem Obrigado, muito obrigado Obrigado, meu salgueiro querido, muito obrigado Presidente André Vaz, presente aí na casa Meu irmão, meu amigo E aí, Arou Estamos aí Mais uma? Mais alguma? Mais algumas? Mais, Paulão, vamos nós Participação geral Bahia Os meus olhos estão brilhando Meu coração fomegando De tanta felicidade És a rainha da beleza universal Minha querida Bahia Muito antes do império Foi a primeira capital Dentro do velho Benedito já dizia Felicidade ainda fora da Bahia Estar a sua agora Seu nome é tradição Bahia do velho mercado Subida da conceição És tão rica em minerais Tem cacau, tem carnauba Amor do jacarandá Terra abençoada pelos teus E o petróleo a jorrar Diz Em Cabaiana Cabudeiro de Quintim Todo dia ela está Na igreja do Porfim E oi, taladeira vem Tem capoeira Zon, 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 zon Capoeira mata um Zon, 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 zon Capoeira mata um Querida Bahia Bahia Os meus olhos estão brilhando Meu coração alfinando De tanta felicidade És a rainha da beleza Minha querida Bahia Muito antes do império Foi a primeira capital Dentro do velho Benedito já dizia Felicidade ainda fora da Bahia História sua, história sua, nome é tradição Bahia do velho mercado Subida da conceição É histórica e minerais Vem cá, cadê vai na rua O amor do chagana É abençoada pelos teus E o petróleo a jorrar Vem cá, Bahia Vem cá, Bahia Cabudeiro de Quintim Todo dia ela está Na igreja do Porfim E oi, taladeira vem Vem cá, poeira Zon, 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 zon Capoeira mata um Zon, zon, zon Capoeira mata um Zon, 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 zon Capoeira mata um Zon, 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 zon Capoeira mata um Bahia de todos os negros Você se lembra Esse carnaval foi inacreditável Foi o Arlendo Rodrigues Um dos grandes carnavalescos Do Salgueiro Juntamente com Pamplona Joãozinho 30 O Salgueiro sempre Teve um grande time De carnavalescos E o Arlendo fez Bahia de todos os deuses O inesquecível foi Bahia de manjar Conta aí Espelhada Que quando bateu o sol Já era de manhã Quando o Salgueiro Entrou na Era meio dia Com o sol a pino Gente, eu não lembro Você não estava lá Mas eu já vi várias imagens E eu me encantei Parabéns Acadêmico do Salgueiro Nem melhor Nem pior Apenas uma escola de ferramentas Sempre apresentando essas maravilhas Não é essa? Vamos lá Vamos lá A bola é sua Pode ser? Agora Vem Pois a noite Da nossa história Vamos encontrar Personagens de outrora Iremos recordar Seu passado Sua glória Sua vida Que beleza Que beleza A natureza Do tempo colonial Ô Lilê Ô Lá Lá Pega no canção Pega no canção Ô Lilê Ô Lá Lá Pega no canção Pega no canção Hoje tem Hoje tem Pensa na aldeia Quem quiser pode chegar Tem rezado a noite inteira E fogueira pra queimar Nosso rei veio de longe Pra poder nos visitar Que beleza Que beleza A nobreza Que visita o congário Ô Lilê Ô Lá Lá Pega no canção Pega no canção Ô Lilê Ô Lá Lá Pega no canção Pega no canção Senhora Senhora Dona de casa Traz seu filho Pra cantar Para o rei Que vem de longe Pra poder nos visitar Essa noite Ninguém chora E ninguém Pode chorar Diz aí Que beleza A nobreza Que visita o congário Ô Lilê Ô Lá Lá Pega no canção Pega no canção Ô Lilê Ô Lá Lá Pega no canção Quero ouvir Quero ouvir Pega no canção Ô Lilê Ô Lilê Ô Lá Lá É salgueiro, gente Pega no canção Ô Lilê Ô Lá Lá Pega no canção Pega no canção Marquinhos, Satã O samba inesquecível Um dos maiores sucessos Na história do salgueiro Na história do carnaval carioca É o que você vai cantar agora 1993 Né, seu Mênia? Exatamente Eu também não era nascido Mas me contaram Ô Belém do Pará Peguei o Ita no Norte Fala, Zequinha Vamos cantar junto comigo Todo mundo aí Tá legal? Explode coração Na maior felicidade É lindo o meu salgueiro Contagiando, sacudindo Oh, explode Explode coração Na maior felicidade É lindo o meu salgueiro Contagiando, sacudindo Essas... Oh, lá boe Lá boe Lá boe Me derro pelo mar da sedição Sou mais um abenço Sou mais um abenço Meio de Jardim Adeus, Belém do Pará Um dia eu conto meu pai Nós fazemos Eu vou sorrir Felicidade Vamos lá, vamos lá Em cada porto que passe, eu vejo isso fácil Em fantasia, autora, controla, me abre Olha o chave aí, gente! Minha alegria, chega ao Rio de Janeiro Perce do samba, da monarca, do futebol Vou vivendo o dia a dia, me parado na magia Do seu carnaval, explode, explode, coração Na maior felicidade, é lindo o meu salgueiro Contagiando e sacudindo essas coisas Explode, explode, coração Na maior felicidade, é lindo o meu salgueiro Contagiando e sacudindo essas coisas Lá vou eu, lá vou eu Me levo pelo mar da sensação Sou mais um aventureiro, meu filho de Jardim Adeus, adeus, adeus Belém do Pará Onde eu volto, meu pai, não chore que eu vou sorrir Felicidade, velho Ita vai partir Vou no balanço das ondas Eu, no mar eu jogo a saudade Amor, o tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felícia Lá vou no balanço das ondas Eu, no mar eu jogo a saudade Amor, o tempo traz esperança Da ansiedade Vou navegando em busca da felícia Vamo lá, vamo lá, vamo lá Em cada porto que passo Eu vejo um laço Em fantasia Contora, vitória e arme doce Com isso eu refaço Minha alegria E a emoção Chega ao rio de janeiro Vem com samba da mula Jardim, futebol, a beleza Vou viver no dia a dia Vem com samba da magia No meu carnaval Explode, explode Coração Da maior felicidade É lindo o meu salteiro Contagiando e sacudindo essa cidade Explode, explode Coração Da maior felicidade É lindo o meu salteiro Contagiando e sacudindo essa cidade Explode, explode Coração Da maior felicidade É lindo o meu salteiro Contagiando e sacudindo essa cidade Contagiando e sacudindo essa cidade Contagiando e sacudindo essa cidade Obrigado 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 a todo o público Por estar aqui conosco Nessa noite maravilhosa Obrigado Teatro João Caetano Obrigado Dijões Dijões Salve! Salve! É, presidente! Salve! 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 Lacesse do montado do Vim Salve! Alors! Contagiando e sacudindo essa cidade, explode, explode coração, na maior felicidade, é lindo o meu salgueiro. Contagiando e sacudindo essa cidade, explode, explode coração, na maior felicidade, é lindo o meu salgueiro. Contagiando e sacudindo essa cidade, contagiando e sacudindo essa cidade, contagiando e sacudindo essa cidade. Contagiando e sacudindo essa cidade.